A Prefeitura de Cascavel anunciou hoje a elaboração de projetos para a construção, enfim, do novo Centro de Eventos em Cascavel. O local, inclusive, já tem endereço. O novo Centro de Eventos deve ser construído em um loteamento que fica às margens da PR-486, na saída para Tupansi. A área reservada pelo município tem aproximadamente 50 mil metros quadrados. Segundo o prefeito Leonardo Paranhos, o local foi escolhido pela facilidade para o acesso. Eu identifiquei, e nós todos já identificamos há muito tempo, essa necessidade. Tanto é que eu quis muito comprar aquela sede do antigo atacado Liderança, que hoje é a empresa de placas solares lá, que eu acho que era o melhor local. Não foi possível. Tivemos algumas barreiras e não conseguimos consolidar. Mas nem por isso eu acho que nós devemos abandonar o sonho. Aquela área ali perto do CEAS, onde nós temos um grande espaço, seria recomendável, tem acesso fácil. Então nós vamos deixar esse projeto encaminhado e, se possível, queria muito ainda começar a obra na nossa gestão. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está elaborando os projetos para a construção do novo espaço. Foi uma decisão do nosso prefeito Paranhos de solicitar o encaminhamento junto ao Conselho de Turismo, o CONTUR, para que ele se responsabilizasse pela busca da contratação desse projeto, que são vários projetos, mas que tem como foco a construção do nosso novo centro de convenções. O município é um município pujante, requer uma estrutura e um equipamento turístico de tal porte e nós, então, faremos essa entrega aí com muita dedicação. A Prefeitura também firmou o convênio com o SEBRAE para o estudo técnico sobre a possibilidade de instalar na mesma região o futuro mercado municipal de Cascavel. O nosso projeto consta uma parte do estudo de viabilidade, mas também consta o conceito de qual seria a estrutura mais adequada para Cascavel. Isso baseado em modelos que já existem, baseado em trabalhos que o SEBRAE já fez em outros municípios. As novidades foram apresentadas junto com o balanço dos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Em 2022, a Secretaria atendeu mais de 50 mil pessoas. 12.900 novas empresas foram abertas na cidade e mais de 53 mil alvarás foram emitidos. Durante a escola de governo, foram apresentadas algumas metas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Entre elas, a ampliação do número de mulheres atendidas pelo Banco da Mulher Cascavelense. No ano passado, 279 empreendedoras acessaram financiamentos por meio do programa. O município já destinou 750 mil reais para o Banco da Mulher. O nosso credenciamento está aberto, as cooperativas já estão atendendo as nossas mulheres e aquelas que têm o interesse de ter acesso às linhas de crédito, que elas possam nos procurar, que a gente passa todas as orientações a partir do nosso espaço empreender.